Simbora! Tony Francis! Vamos lá! Cansei Não vou mais mentir Chega de me iludir Já mudei de partido Agora Vou procurar alguém Que me queira também E me dê mais carinho Vou sair da solidão Acalmar meu coração Buscar amor de verdade Saber que dentro de mim Uma força ainda existe E que a esperança insiste Em buscar a felicidade Grita apaixonado, grita! Vou atrás de um sonho Sair do abandono E quem sabe uma nova paixão Apareça no meu caminho E nunca mais sozinho Eu seguirei Eu seguirei De verdade E saber que dentro de mim Que nenhuma força ainda existe E que a esperança insiste Em buscar a felicidade Em buscar a felicidade É que se passei É que no meu caminho En buscar Hoje em dia Eles Brasil!